Para aliviar os frequentes congestionamentos no local, a RS 040 na região metropolitana vai ganhar um viaduto no entroncamento com a RS 118. A construção do elevado no quilômetro 11 da rodovia foi autorizada pelo governador José Ivo Sartori nesta quarta-feira. A obra que será executada pela empresa gaúcha de rodovias é uma reivindicação antiga da comunidade. Bom, em primeiro lugar, o grande desafio era nós retomarmos todas as atividades da 118 e acredito que nesses três anos e pouco, depois de todos os projetos e de todas as articulações, nós conseguimos avançar o bastante, estamos na fase, indo para a fase final da 118 e não podia faltar agora através da EGR a oportunidade de linkar isto com o viaduto que passa a ser extremamente importante para a veiculação de todo o trânsito, seja de carga, seja de passeio, para dar a locomoção que é extremamente importante. A ordem de início foi assinada durante cerimônia no hotel Vila Ventura em Viamão com a presença de diversas autoridades da região. O investimento é de aproximadamente 16 milhões de reais com recursos da praça de pedágio de Viamão. O diretor-presidente da EGR, Nelson Lídio Nunes, destacou que o projeto inicial passou por modificações. Então nós resolvemos reanalisar o projeto, simplificamos o projeto e adequamos ele dentro da faixa de domínio da EGR, que passou para a EGR. E dessa forma nós conseguimos reduzir de 41 milhões para 16 milhões a execução desse projeto, sem nenhum pedaço de desapropriação da iniciativa privada, das empresas privadas. Governador Sartori ainda vistoriou o andamento das obras de duplicação da ERS-118, ao lado do vice-governador José Paulo Cairoli e de secretários estaduais. Desde 2015, o governo estadual já investiu mais de 82 milhões de reais no empreendimento. Somente neste ano, estão previstos 150 milhões de reais para a conclusão da obra. E aí